O que a gente faz quando tudo dá errado? Eu tô aqui já nos Estados Unidos, já tem uma semana e eu estava editando pra você um vlog desde quando eu cheguei um vlog de arrumando a mala, um vlog de muita coisa só que todas as vezes que eu tentava editar aqui no meu notebook quando eu ia terminar o vídeo, ele ficava travando quando eu ia exportar o vídeo, o vídeo da viagem, ele travava e ele ficava todo tremido, assim, sabe? Travando se eu conseguia me ouvir um pouquinho, aí travava, me ouvia mais um pouquinho, travava aí eu comecei a ficar muito preocupada e com raiva, desesperada Deus, por que que tá dando errado? Por que que tá dando errado? Tá dando tudo errado e eu já vim pros Estados Unidos, eu fui na conferência profética da Bethel eu já voltei da conferência anteontem e uma coisa que eu ouvi muito lá na conferência profética da Bethel Church um dos motivos que eu vim pros Estados Unidos é a conferência profética que eu fui e o final de semana que eu passei, os dias que eu passei na Bethel Church as pessoas que eu conheci você vai entender tudo nos vlogs eu ainda vou conseguir editar você vai ver tudo, tá? mas uma das coisas que eu ouvi lá é muito sobre a gente entender e aprender a seguir o tempo de Deus e aprender a seguir o passo de Deus, não o nosso o jeito de Deus, não o nosso e a gente entender que quando uma coisa não sai do jeito que a gente queria que saísse não significa que ela deu errado significa que às vezes a gente tem que entender que o que Deus quer pra gente é diferente e o processo que Ele tá fazendo na gente é diferente é por isso que eu vim aqui gravar pra você esse vídeo porque eu tava preocupada porque as coisas não estavam saindo do meu jeito e eu tava assim Espírito Santo, tá dando errado esse negócio por que que não tá saindo meu vídeo? e Deus começou a me questionar você tá fazendo pra você conseguir cumprir o seu jeito da sua forma a ordem de vídeos que você quer do seu jeito ou você tá fazendo por amor a mim e por amor a quem tá te assistindo e é baseado no amor que eu tô fazendo então é baseado no amor que eu saí da minha ordem perfeita do meu perfeccionismo que eu saí do meu conforto pra gravar um vídeo pra você que não tá na minha ordem de vídeos que eu queria soltar porque a gente tem que aprender eu tenho que aprender eu estou aprendendo a fluir no passo do Espírito Santo a andar conforme o Espírito Santo não conforme o meu plano e uma coisa que eu ouvi lá na conferência profética gente, eu gravei muito você vai ver todos os vídeos de lá que eu gravei tem muito vídeo lá eu ainda vou conseguir eu vou resolver esse problema no nome de Jesus vai dar certo mas é assim que às vezes quando Deus coloca a gente num lugar que a gente não gosta ou então pra trabalhar com uma pessoa que irrita a gente e a gente sente muita ira não é aquela pessoa que tá te causando ira é que a ira já tava em você e Deus colocou aquela pessoa lá pra te mostrar o que já tava em você então eu acredito assim que até o fato de eu não tá conseguindo resolver esse problema no vídeo agora é Deus me mostrando o que tá dentro de mim o que tá dentro de mim é o que? é perfeccionismo? é querer cumprir uma ordem do meu jeito pra me agradar? ou é um amor e uma obediência? é me importar com o que Deus quer que eu faça por amor a Ele abençoar você e ser fiel no pouco ou então eu tenho que fazer as coisas do meu jeito pra eu me sentir bem comigo mesma porque até nisso, sabia? quando as coisas não saem do jeito que a gente quer a gente tem que aprender a abrir mão do controle e confiar no Senhor e quando tudo parece que dá errado dá errado na perspectiva de quem? na nossa ou na de Deus? porque se a gente tá muito apegado à nossa perspectiva a gente não tá aceitando a Dele então quando a gente olha pra nossa vida e parece que algo tá dando errado às vezes tudo que a gente precisa fazer é olhar pela perspectiva de Deus não pela nossa porque na minha perspectiva no meu jeito tava dando errado mas às vezes no jeito do Senhor é exatamente aquele erro aquela falha aquele fracasso aquela dificuldade aquela dor aquela pessoa difícil aquele incômodo aquele espinho na carne é o que eu preciso, sabe? pra me ajudar a fazer dar certo não é só porque algo parece que tá dando errado na sua vida que significa que aquilo é errado que tá dando errado, sabe? que aquilo é um fracasso às vezes aquilo é um convite de Deus pra você crescer é um convite de Deus pra você aceitar o jeito Dele é um convite de Deus pra você mudar o que você tá fazendo às vezes uma dor a gente acha que ai, Deus não me ama não, às vezes aquela dor aquela dificuldade é um convite de Deus pra você aprender a amar Ele apesar da dor aprender até a alegria Dele às vezes a gente precisa aprender a lutar e é pra alegria do Senhor ser a nossa força dançando, gente mesmo quando você não tá sentindo vontade dançando e cantando pra aquilo virar realidade porque vai virar então o que que tá acontecendo com o computador? eu não tô conseguindo editar o vídeo do jeito que eu queria eu não tô conseguindo tá dando problema e a solução assim que eu tô vendo é eu trocar de editor eu não sei o que eu vou fazer eu tô vendo ainda com a minha irmã que entende mais ou menos também eu não consegui resolver ainda mas eu sei que eu vou conseguir eu sei que na hora certa eu vou conseguir editar os vídeos daqui vou te mostrar eu vindo eu comprando eu andando aqui eu fui na Battle eu vou te mostrar a Battle Church a conferência eu vou te mostrar tudo porque o Senhor Ele fez muito milagre lá fez muito milagre aqui nos Estados Unidos e eu quero te mostrar pra você ver pra você viajar junto comigo mas eu ainda não consegui então em vez de eu falar assim nossa, isso aqui deu errado eu parei e pergunto a Espírito Santo o que que eu faço? toda vez que algo der errado na minha vida eu pergunto Deus, o que que eu faço? tá dando errado? o que que o Senhor quer fazer com isso? o que que o Senhor quer me ensinar? e Ele me fala uma coisa que eu não tava pensando pra fazer algo que eu não tava querendo que eu não tava imaginando mas é nisso que Ele me transforma a palavra que a gente teve muito lá nessa conferência que eu fui foi sobre deixar Deus nos podar porque quando Ele nos poda a gente dá mais fruta então assim pra mim isso aqui é uma forma dEle me mostrando que não é do meu jeito é do dEle e eu quero deixar isso pra você quando alguma coisa na sua vida parece que tá dando errado não olha pra isso e fala nossa, deu errado para e pergunta pra Deus pergunta pro Espírito Santo o que que eu faço? o que que o Senhor quer fazer com isso? o que que o Senhor quer fazer agora? porque a gente acredita e fala muito, né? que Deus tem infinitos caminhos mas a gente só fica com o olhar fixo do nosso caminho do nosso jeito a nossa forma e às vezes é preciso que Ele pode que Ele corte o nosso caminho o nosso jeito pra gente aceitar fazer os outros jeitos dEle e eu ainda não consegui editar do jeito que eu queria não consegui mostrar e seguir a ordem que eu queria mas eu tô feliz que Ele tem me ensinado novos caminhos e Ele tem me ensinado que não tá dando errado é só que eu preciso abrir mão do meu jeito pra seguir o dEle e é isso que eu queria deixar pra você aqui nesse vídeo gente, eu tô gravando quase na hora de subir o vídeo realmente hoje aqui é segunda-feira mas é porque aqui na Califórnia são cinco horas a menos então aqui pra mim são uma e meia são seis e meia no Brasil e eu queria deixar isso pra você que mesmo quando parecer que tá dando errado se pergunta Senhor o que que o Senhor quer que eu faça nessa situação? o que que você tá fazendo em mim? porque às vezes não tá dando errado às vezes é outro jeito é outra forma e eu queria deixar isso pra você se você não tá inscrito se inscreve no canal deixa gostei compartilha e eu tô com muita muita vontade que você veja e expectativa pra te mostrar tudo o que aconteceu muito milagre e ainda vai acontecer que eu ainda vou ficar uns dias aqui mas eu vou conseguir logo logo eu tô com os arquivos aqui editar e te mostrar na hora certa né na hora que for o tempo certo um grande beijo e a gente se vê 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 e a gente se vê